E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Zaki Henry, Daimushin Yogami. Ele está aí, mas o que é isso aí? É Macumba do Death Note. Aí, ó! Macumba Otaku, velho. Eu não sabia que tinha o nicho do Otaku que faz Macumba. Não é, profite na conta do Otaku Macumbeiro, porra. Cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólares, vai virar 195 e apenas... Por que 150 vai virar 195? Porque o cupom CALVO dá 30% de bônus no depósito, lad. Mano, eu acho que aqui nós tinha que saber fazer o quê? A Invisible está com quantos por cento de chance? 6%! 3%inho, né? 1, 2, 3, 9, 10. Esquipamos 10, 10. É agora. Já reza aí para o não sei o que do Otaku aí. Ah! Pé! Pé! Ah! Pé! Tem S mais 4 caixa. E 6% de chance. A chance não é alta. Mas toma. 300 dólares. TSGOL.NET Cupom CALVO, 30% de bônus. 2 depósitos na conta de inscrito, 2 profite absurdo. Ô, tacudo! Fala pra mim o que você quer ganhar aqui. Pega a baioneta. Pega a baioneta. Ele pediu, na verdade, a M9. M9 não tem. Mas tem a baioneta aqui. Se é baioneta, vai é baioneta mesmo. Toma, baioneta. 83 dólares. Cabe uma luva ainda? Aqui, ó. Tá vendo? Porque a faca que a gente pegou para ele é uma faca brilhante. É uma stained. Um rigged vai ficar perfeito. Calma aí. 2 dolinhos. Um. O Veble ficou ali. Tá. Tipo, a gente skipou esses Red. Mas na intenção de ganhar também. Ao mesmo tempo que skipa a Red, tenta ganhar. Não conseguimos ganhar desse jeito. Agora a gente vai aumentar para 6.34. Cada 3.4. Fé. A gente tem 10 tentativas de 3.4%. Fé. 95. Ai. 4.5% pegava. A gente vai fazer um negócio. Olha, se eu tivesse aqui nessa luva aqui mais barata, teria pego. Vamos terminar nessa mais barata. E essa daqui é uma Field Tested, provavelmente. Para. Mano, eu vou dar o dito. Preto, 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 preto. Ai, não deu para pegar a luva, não. Mas a baioneta está na conta. 150 doll virou 1.905 reais. 350 doll. 200 doll de puro profite. Para o inscrito, foi 100% profite. Porque ele ganhou o sorteio de graça. Olha aí. 0.16 float de minimal air, hein. Ela veio Field Tested, mas com float de minimal air. Legal. Ajuda muito a vender uma faca quando o float está baixo. Ah, do nada. Do nada. Ele saiu com uma faquinha de 2.000 reais. Mano, voltei dos Estados Unidos para o Brasil. Primeira live que a gente está fazendo. Dois depósitos até o momento na conta de inscritos. O primeiro saiu com uma faca Doppler de 500 dólares. O segundo saiu com uma baioneta de 350 doll. Ah, nós estamos com sorte para caralho. O Otaku aí está feliz para caralho, hein. Estamos aqui na conta do Johnny, que acabou de ganhar o sorteio. Vamos depositar a conta dele. A feira. Coupão calvo. 30% de bônus. 150 dólares. Vai virar 195. Por quê? Porque 30% de 150, 45. Vai entrar 45 dólares de graça na conta dele. Porque o cupão calvo faz isso. Vamos ver o que nós consegue ganhar aqui. Mano, ele falou para nós ir na caixa Saulo Mini. Não, se ele quer, ele está querendo a Saulo Mini. Bora, Saulo Mini. Take it. Olha o inscrito. Olha o inscrito forrando. Azuquisada. Toma, Alp Lightning Strike. E aí, irmão? Três caixas. Dez dólar, não. Dez dólar. Levou uma Alp de 572 dólares. Mano, é o Azuquis que estourou a boa. Vamos naquela caixa. Eu acho que a gente não precisa nem ir nela. Dá para ir numa outra. 0,91. Legal, hein. Vamos nessa daqui da onça pintuda. Será que é o primeiro choro do dia? Mas também a gente mudou um pouco o conteúdo. Mano, eu acho que eu vou pular de caixa, velho. Eu vou pular de caixa. Calma aí. Acho que eu vou para essa daqui. Vamos, ela é um pouco mais barata. Ela é um pouco mais barata e tem quase a mesma chance. Só que ela devolve menos quando não vem. Ela devolve menos. A outra devolvi 1 dólar. Essa daqui devolve 20 centavos. Mas pela caixa ser mais barata... Vamos ver se ela vem. Então toma. Chorinho de porra nenhuma. Caralho. M4A1S Print Stream de 173 dólares. Mano, agora eu vou tentar ganhar para ele uma Desert Print Stream. 1 dólar. 2%. 1. 2. 9. 10. Vou comentar para 2 dólares. Vamos no tiro e pagar. Aqui. Mano, eu estou pensando em voltar para aquelas caixinhas lá, hein? Paga só essa Desert para nós. Então só ela, vai. Está lá. Legal. Então ganhamos o kit para ele, velho. Uma Desert Eagle Print Stream e uma M4 Print Stream. São mais ou menos uns 200 e poucos dólares aí para ele. Completamente na faixa, completamente de graça. A M4A1S Print Stream, que é considerada por muitos a M4A1 mais bonita do jogo. Eu acho a Hot Rod. A M4A1 é bonita, mas muitos consideram essa a mais bonita. Mas a gente já consegue ter uma noção de quanto que a gente forrou aqui na conta dele. Foi uma Desert Eagle Print Stream Field Tested. Ela vale 207 reais. Mais 1.087. 1.294 reais. 235 dólares com um depósito de 150 dólares. Lembrando que para o inscrito foi 100% de graça. Pois é, linda, mano. Olha. Ela é forte. Ela é forte mesmo, esse M4. Muito legal. PSGOL.NET, cupom CALVO, chamando profiteiro. PSGOL.NET, cupom CALVO. COMPETE. 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 COMPETE.